Olá meu povo, uma boa noite para cada um do YouTube. Isso aqui é Alpina, Alpina Tuber. É uma menina que ela comeu papa, certo? Ela comeu papa, mas a papa não comeu a língua dela. Ela quando tem que falar a verdade, ela fala a verdade. É, eu gosto muito dos vídeos de Alpina. Ela para mim está de parabéns, meu povo. Está de parabéns em falar várias verdades. Alpina, só Deus pode te calar. Ninguém aqui na Terra vai te calar. Então admiro muito você, certo? Em você entrar nesse assunto do Eliseu, do Chico Correbs, né? Então também naquele assunto do Tiringa, Alpina. Eu não tenho muita leitura, mas só tenho a dizer que você está de parabéns. Enquanto eu ia sim, menina, você vai em frente. Eu vou deixar você aí com essa noite, com muita paz. Que Deus conduita abençoando, certo? Dando bênçãos maravilhosas. Então Alpina, para você, seu marido, toda a sua família. Você falou aí num assunto aí do Eliseu, você vê, né? E você falou uma verdade que nem eu mesmo sei debater. Mas você sabe, certo? Está de parabéns, menina. Está de parabéns. Tchau, Alpina. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe.